A gente começa a edição de hoje falando do movimento nas estradas no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Só aqui em nossa região são esperados um milhão e meio de veículos. O movimento deve aumentar a partir da tarde de hoje. Vamos ao vivo até Castelo Branco, em Itu. De lá, a repórter Jacqueline França tem as informações. Olá, Jaque, boa tarde. Oi, boa tarde, Barazal. E pra todo mundo ligado no Manchetes aí, solão que tá fazendo e o pessoal já se preparando pra viajar. Porque o movimento começa agora, começou agora ao meio-dia e vai até a noite. Quem tá aqui comigo é o Tenente Mário Machado. A gente tá aqui na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 75, em Itu. Tenente, o movimento já começa a crescer agora, né? É, nós já estimamos que o movimento já cresceu, então ele vai se estender até por volta de meia-noite, 11 horas. E o motorista já deve começar a se preocupar em sair no horário que vai evitar esse horário de pico. Amanhã também tem uma expectativa de pico. Fala pra gente que horário que o motorista deve preferir. Evitar qual horário? O motorista deve evitar viajar entre 7 horas e 1 hora da tarde. Nesse horário, o trânsito vai estar mais congestionado. Então, se ele sair fora desses horários, ele fará uma viagem tranquila. São cerca de 660 mil veículos que devem passar aqui na Castelo Branco e também na Raposo Tavares. No domingo, a volta também tem horário de pico, né, Tenente? Também tem. Logo após o almoço, as pessoas começam a sair de viagem e retornar pra capital. Então, o trânsito tende a ficar mais intenso nesses horários, até por volta de meia-noite, 1 hora da manhã. Falando um pouquinho sobre segurança, é importante a pessoa fazer uma checagem aí pra fazer uma viagem tranquila, né? Exatamente. O feriado é feito pra gente se divertir, pra gente aproveitar e descansar. Mas a gente não pode descuidar nunca da segurança. Então, o motorista tem que tomar cuidado, verificar os equipamentos de segurança do seu veículo, planejar bem a sua viagem pra fazer paradas com segurança e cuidar de sempre respeitar as regras de trânsito. A polícia rodoviária também tá com um trabalho intenso, né? Bastante gente aí nas ruas, nas estradas, perdão, pra trazer segurança pros motoristas. Exatamente. Nós estamos com o nosso efetivo reforçado, inclusive empregando policiais do serviço administrativo, pra que o motorista possa ter uma viagem mais tranquila. Tá joia, Tenente. Muito obrigada. Vamos falar agora do sistema Ayanguera Bandeirantes em Jundiaí, porque lá tem uma expectativa de movimento bem maior do que aqui. Cerca de 850 mil veículos são esperados, isso de acordo com a concessionária que administra as duas rodovias. Agora vamos falar sobre horário de pico no sistema Ayanguera Bandeirantes. É hoje. A partir das 3 até as 8 da noite vai ter um movimento bem grande. Amanhã, das 8 da manhã até as 2 da tarde. E no domingo, que é a volta do feriadão, é melhor o motorista evitar entre meio-dia e 11 da noite, porque vai ter muito movimento nesse período. Caminhão tem restrição pra trafegar na Ayanguera Bandeirantes amanhã e também no domingo. O sistema, ele é totalmente monitorado com câmeras de segurança. São 105 câmeras de segurança, 37 radares fixos. Lembrando que essa movimentação também é acompanhada pelo centro de controle da Artesp. Então o motorista pode ficar tranquilo, porque vai ter Polícia Militar Rodoviária e também o pessoal da Artesp ajudando aí nas estradas. A gente volta pro estúdio porque eu, Barazal, nesse fim de semana, nesse feriadão, é só trabalho. É, inclusive eu também, né, Jaqueline? É o seguinte, quando você tava conversando com o tenente aí, a gente tá falando que vai ter o pessoal da Artesp, vai ter a Polícia Rodoviária, mas o motorista precisa fazer a sua parte. A gente tava conversando contigo aqui, ó, entrou um carro ali à direita, né, nessa alça de acesso aí do KM75, na frente de um caminhão. Uma manobra imprudente. A sorte ali é porque aí é uma subida, né? Porque se fosse uma descida, poderia ter acontecido um acidente. Então, ó, tem que ter tranquilidade pra viajar, andar dentro das leis do trânsito. Tá bom? Obrigado, viu, Jaqueline?